Fala pessoal, estou aqui em Orlando, nos Estados Unidos, a gente vai entrar agora numa loja de armas. Fala pessoal, estou com o Maurício aqui do meu lado, como vocês podem ver, a gente está na Shooter's Road, é uma loja de armas aqui nos Estados Unidos que tem também estande de tiro dentro, alguns estandes de tiro, e o que a gente queria mostrar para vocês é um pouquinho como é que as coisas funcionam aqui. Então Maurício, primeiro, Maurício, você é policial civil? Sou policial civil, estou de licença lá no Brasil, estou morando agora aqui nos Estados Unidos, e estou trabalhando aqui na Shooter's Road, como o Eduardo já falou, é uma loja onde o foco dela é venda de armas. E aí Sérgio, foi complicado para comprar arma? Qual procedimento? Peguei no mesmo dia. Que arma que é essa? Essa é a Glock. E demorou quantos meses para você pegar isso aí? Meses? Que isso, mesmo dia. Mesmo dia? É. Chegou aí, deu o documento, o pessoal fez o background check, é isso aí? É, normalmente leva três dias, né, na verdade, para pegar se você não tem a licença, mas se você tiver a licença, você pega no mesmo dia. Então no mesmo dia você comprou a sua arma? Sim. Show de bola, Sérgio, obrigado. Nada. Cursos e o range de tiro. Hoje nós temos seis linhas de tiro, seis ranges, de 2 de 15 jardas, 2 de 25, 1 de 50 e 1 de 100 jardas. Perfeito. E uma pergunta, quando você chegou aqui, como é que foi hoje para você ter a sua arma, para você ter o seu porte? Demorou muito, foi rápido? Não, não, eu já estou com a documentação, a partir do momento que você tem a documentação, ou seja, atende, o que o governo exige, o meu porte, você faz tudo pelo correio. Você preencha a ficha, tira, coleta a pressão digital, como se fosse a nossa delegacia aí no Brasil, faz a coleta da pressão digital, manda via correio, em 15 dias você recebe teu porte pelo correio também. E aqui, a gente está falando do estado da Flórida, quantas armas, a gente estava falando ali, de quantas armas foram vendidas? Nesse último Black Friday, a informação que veio oficial do governo americano, que no último Black Friday agora foram vendidas nos Estados Unidos, 202 mil armas aproximadamente. E um só dia? Em um só dia, em 24 horas. E aqui pode fazer propaganda na televisão, outdoor? Tranquilo, outdoor, todo final de semana aqui na Flórida nós temos a Gun Show, né, que está de Orlando, Gun Show, e todo final de semana ela é itinerante, está em algum lugar. Então, você anda na rua, você vê o outdoor falando da feira. E é bacana, porque se você der uma olhada, aqui você tem material direcionado, por exemplo, para as mulheres, que são umas armas menores, que dá para elas carregarem de maneira escondida, né, debaixo da camisa. Eu vi ali, tem até uma roupinha de bebê brincando, né, grandpa, falando sobre armas, etc. O que é muito legal aqui, Eduardo, é a cultura do americano. A arma aqui, ao contrário do Brasil, é violência, esquece. A arma aqui é um hobby, é um lazer. Você vai ter o pessoal que tem arma para fazer tiro ao prato, para caçar, para vir para o range todo dia aqui. E entra milhares e milhares de pessoas para dar tiro. Então, isso é um hobby. Tem o pessoal que usa para defesa pessoal, é lógico. E o que é muito legal... O que é saudável, né, vamos ser sinceros. Entre o bandido e uma pessoa que segue a lei, uma pessoa que segue a lei. Exatamente. O que é legal aqui, é a facilidade, o acesso à arma, principalmente para crianças aqui de São Paulo da Flórida, a partir dos 7 anos você já pode dar tiro. Aí, pessoal, aqui é um... My First Rifle, para molecada, calibre 22, aprender a atirar. Tiro por tiro, vai valorizando a munição. Bem bacana também. A gente entra na linha de tiro com os pais, com a criança. Você vê o procedimento de segurança, Eduardo. Aqui você não evita a criança de chegar perto de uma arma, que é aí que acaba tendo um acidente. Então, isso que é muito legal. É, venha, conheça o mundo do tiro, o hobby do tiro, procedimentos de segurança. Acidente aqui é baixíssimo, baixíssimo. Pelo volume de arma que tem, quase não existe aqui. Então, é muito mais comum você ter um crime com faca do que com a arma. Exatamente. Aqui, o que eu falo também, a arma é perigosa. Não, não é. Eu dou como exemplo, aquele faqueiro que o pessoal tem em casa, na cozinha, aquele faqueiro maravilhoso, é muito mais perigoso que uma arma. A arma, você sabe, no procedimento de segurança, pode manusear à vontade. Inclusive, a gente estava falando, por estatísticas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é mais perigoso. Você tem uma piscina em casa, onde a sua criança ou o seu filho pode vir a morrer de um acidente, afogado, do que ter uma arma de fogo em casa, o que causa muito menos acidente. Mas não, aqui é... O Brasil precisa mudar essa cultura. O brasileiro precisa mudar essa cultura. Carme é perigoso? Não, não é. Isso aqui é um hobby. Perigoso é um carro com uma pessoa imprudente, com imperícia, negligência. Perigoso é uma pessoa com uma faca, alterado, com álcool, com droga. Isso é perigoso. E aproveitar aqui o Maurício, que já morou no Brasil e está morando há um tempinho aqui nos Estados Unidos, fazer uma pergunta aqui. Tem muita diferença de preço de munição lá e cá? Tem. Aqui, por ser mais barato, o pessoal então pode treinar mais? Exato. Aqui, o governo americano facilita o acesso. É o que eu falo aqui. Duas palavras eu acabo definindo. Estou morando há pouco tempo aqui. Nos Estados Unidos, você pode e consegue as coisas. Pode, por exemplo, em relação à arma. No Brasil, é proibido. Você não tem acesso à arma. Aqui, você pode. Então, você vai e compra o que você quer. E você consegue ter. Por exemplo, quero comprar um fuzil. Você consegue comprar um carro. Quero comprar um carro muito caro, que aí no Brasil é impossível comprar. Aqui, você consegue comprar. Então, duas palavras que eu acabo resumindo em Estados Unidos. Você pode e consegue. Se você quiser ter uma 50, a famosa popular ponto 50, pode ter? Pode ter. Que derruba até avião. Pode ter. Se você tem um documento aí agora com você, a gente pode ir ali no balcão. Você escolhe a arma que você quer. Paga. E em uma hora, a gente faz o teu background check. Você sai portando a arma. Nesse que eu porte. Ou, senão, no máximo, o pessoal acaba falando. Três dias. Mas está reduzido para um dia só. E consegue treinar aqui dentro? Aqui dentro. O pessoal pega a arma lá no balcão. Já vai para a linha de tiro. Pega a caixa de munição. Como você falou, o preço da munição aqui. Uma caixa de nove milímetros. Hoje, o tiro de nove milímetros. Quinze, dezesseis centavos. Então, o governo dá o acesso para você. Ele faz com que você tenha o acesso. Você treine. Você treinando, você vai evitar algum problema com arma de fogo. E se vocês olharem aqui, pessoal, como eu estava mostrando, tem Glock. Tem até Taurus, tá? Tem Beretta. Eu estou vendo ali, olha. Browning, HK, Walters, Springfield, Huggins, Mitch Wells. Tem tudo. Ou seja, quanto mais armas, quanto mais concorrência você tiver no mercado, menor é o preço. Aí, no Brasil, infelizmente, existe um monopólio velado, nem tão velado assim, né? Da CBC e Taurus. Só que existem vários interessados em entrar no mercado brasileiro. E não é quanto mais armas, mais mortes, não. Primeiro, pelas pesquisas que já foram feitas aqui no Brasil, que já provaram, cientificamente, que quanto mais armas em circulação, mais mortes. Existe hoje no país mais de 15 milhões de armas na mão de civis. Se bala resolvesse o problema, o Brasil seria um paraíso de segurança, né? A gente viu nesse primeiro ano de governo Bolsonaro que houve uma flexibilização do acesso às armas de fogo, o que está longe do ideal, porém, redução de 22% no número de homicídios. Então, a relação que os desarmamentistas contam para você, dizendo que quanto mais armas, mais mortes, balela. Isso aí foi por água abaixo. Isso é mentira. É provado estatisticamente. É mentira. Tem que ter o acesso à arma, treinamento e mudar. É como eu falo. Vamos mudar esse pensamento aí no Brasil. Vamos facilitar. É um mercado enorme. É um mercado enorme. O Brasil só tem a ganhar. Só tem a ganhar com isso aí. E para finalizar, visitei agora há pouco aqui um range de quantos metros que tem, quantas jardas que tem. É a que maior? 100 jardas. 100 jardas. E a gente estava até comentando, né? Que inveja que passa, principalmente para as nossas academias de polícia, que algumas são até boas. Visitei a PRF recentemente lá em Florianópolis. Eles estão com estande novinho, muito legal. Na PF, quando eu me formei, tinha estande a céu aberto. Bem legal também. No entanto, aqui, tecnologia, a proteção balística de uma pista para outra, a questão de ser indoor. Então, você consegue simular qualquer tipo de coisa, inclusive as sirenes da viatura. Coloca o alvo a 5 metros ou a 100 metros de distância. Enfim, é uma variação muito grande. Muita tecnologia dentro de um estande aqui, de uma loja em Orlando. Então, por que a gente não pode trazer esse benefício para o nosso policial? Que certamente, treinado com memória muscular e ter trabalhado nas mais diversas circunstâncias, isso vai fazê-lo mais preparado quando ele for para a rua. Quem ganha é a sociedade. Exatamente. Sempre a sociedade vai estar ganhando com isso aí. Então, é isso aí. Marcelo, Maurício, obrigado. Obrigado. Show de bola. Sejam bem-vindos. Estamos em portas abertas, precisando. Venham dar tiro com a gente aqui. Um abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço. Fala, pessoal. Fala, pessoal. Caraca, acabou com o teu alto. Agora sim.